Sabe aquele bicho bonitinho que é o símbolo da Austrália? Tô falando do coala. Infelizmente, a gente tá tendo problema em algumas áreas da Austrália. Vamos começar! Namastê, gente! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Olha, parece uma coisa estranha, mas eu sempre falo isso da Austrália. A sensação que eu tenho é que aqui se perdeu o controle de absolutamente tudo. Tudo aqui tem demais. Tem muito mosquito, tem muita areia, tem muita cobra, tem tudo que é peste. E até bichinho que não teria que ser peste acaba se transformando em peste. Isso é o caso de coala, canguru e, acredite, até cavalo. Com o meu computador aqui, eu vou estar conversando contigo sobre um fato que me deixou bastante triste. Que diz o seguinte. Para combater a superpopulação, a Austrália captura e mata mais de 700 coalas. Os marsupiais. Porque assim como o coala é conhecido aqui, tá? Eles estariam famintos e por esse motivo foram capturados. E não foi morto de qualquer jeito não, tá? Isso foi tudo autorizado pelas autoridades do país. O que eles dizem é que isso é uma forma até de prevenir com que isso se transforme em uma peste. E que seria cruel deixar esses bichinhos morrendo de fome. Então seria mais fácil matá-los, prevenir a expansão e também não deixá-los passar por todo esse problema. Porque fome é uma coisa complicada, né? Esse problema vem acontecendo pelo menos nos últimos dois anos aqui da Austrália. Ou seja, começou no ano de 2013 e vem se arrastando até agora no ano de 2015. E acontece na região de Cape Otwatt. Eu nunca ouvi falar desse lugar. Mas fica no oeste do país. A notícia foi confirmada pelo Ministério do Ambiente e foi divulgada pela rede de televisão ABC aqui da Austrália. E eles dizem que sim, foram mortos. E esses marsupiais convivem com outros animais selvagens aqui da Austrália. Como cangurus, como cobras e tudo quanto é tipo de inseto que a gente não quer nem saber, né? Mas, peraí, não foi feito nada com violência. Se bem que matar desse jeito é uma certa violência. Mas o que eles estão falando é que não foi feito de forma cruel. Ou seja, os coelhas foram capturados, sedados e aí sim mortos. Mas essa matança toda não resolve e não resolveu o problema de superpopulação dos coelhas aqui na Austrália. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Os coelhas são encontrados apenas aqui na Austrália. Então se você encontrar coala em algum país desse mundão, pode ter certeza que foi levado daqui da Austrália. E apesar de tudo isso, está crescendo, crescendo e crescendo. Então, parece que é uma coisa meio assim, ah, vamos resolver esse problema por agora? Mas como é que fica isso a longo prazo? Ninguém sabe. E se você pensa que aqui na Austrália isso é uma coisa assim um tanto quanto diferente, saiba que há um bom tempo atrás a mesma coisa aconteceu com cavalos selvagens. Eu não sei se o número está correto, mas na época foi informado que a Austrália sacrificou mais de 10 mil cavalos selvagens. É, 10 mil. Para evitar a contaminação. Mas contaminação do quê? E mais uma vez essa palhaçada toda, né? As autoridades dizendo que esses animais estavam morrendo de fome e de sede e por esse motivo teriam que ser mortos. Tudo isso aconteceu a uma área de mais ou menos 300 quilômetros de Alice Springs, onde fica aquela montanha famosa de Uluru, enfim, bem no central mesmo da Austrália. E claro que muita gente condenou essa ação. O que as autoridades estavam dizendo é que não só cavalos, mas camelos, bulgos e por aí vai. E esses animais todos que vivem nessa região, todos eles sofrem sempre com a falta de água e com o problema de fome. Agora, essa parte aí dos cavalos eu achei que foi um pouco cruel, porque eles disseram que os animais foram sacrificados através de tiros que foram dados do helicóptero. Então, pelo amor de Deus, né? É o tipo de coisa que a gente não quer saber, mas infelizmente... Ai... Eu vou falar o que falaram nessa época, tá? Abre aspas. Ninguém quer vê-los sofrer, muito menos os tradicionais donos da terra que gostam muito dos cavalos. Mas são conscientes das consequências terríveis de ter uma população descontrolada desses animais. E quem disse isso foi o diretor do conselho local, David Ross. Quando as pessoas começaram a meter o pau pela forma como eles estavam sendo abatidos, eles disseram que essa é a melhor forma de combater... Não combater não. A abater esses animais. Até porque os animais estavam dispersos ao longo de milhares de quilômetros quadrados. E dessa forma não seria possível reuni-los no matadouro. Os tais cavalos são de uma raça chamada Waller. E quando a Austrália ainda era uma colônia britânica, eles eram utilizados pelo exército do Reino Unido da Índia. Que coisa estranha. Aí sim, mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial, eles foram usados pelo exército australiano. Mas você viu que o negócio tá aqui, tá, né? Enfim, o que a gente sabe é que esse problema vai continuar acontecendo. Eles tentam resolver, mas parece uma coisa paliativa. Resolve aqui um pouquinho, mas aqui vai aumentando, aumentando, aumentando e a gente não sabe. O que eles também estavam falando é que os problemas desses animais que acabam morrendo de fome, eles ficam jogados perto de áreas onde tem água, rios, e aí sim, essa carne potrificada acaba contaminando a água. E mais pra frente, as coisas que as pessoas bebem, enfim, usam pra plantações e por aí vai. A única coisa que dá pra falar é que a gente morre de dó, mas infelizmente não se sabe mais o que fazer. Problemão, né? Eu, sinceramente, gostaria muito de saber qual é a sua opinião a respeito disso. Por favor, não esqueça de avaliar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus